Música O que o que as outras? Não! Como você pode entender como eu te estou? Então... Se você quer você não sabe? Você éenden como se renewable? Não, como você consegue? Não, eu tenho a me referência com vocêbo Hello, você está na pergunta! Se você me perguntar? Quais o dinheiro? Quale é? Qual é? Eu não tenho dinheiro, não sei... Maia é, eu não tenho dinheiro. E? O que você está falando? O que você está falando? Você vai gastar o taco em vão? Tá bom! A única coisa que eu estou falando aqui É comer meu taco Vamos entender Espera! Você com essa fita, comer meu taco É daqui para aqui É esse mesmo Você sabe onde é isso? O tipo, você é os dois contra mim Sim, você que comeu o taco 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 Eu não vou bater Você vai patinar Esse 2021, nós vamos entrar para 2022 Tenho certeza Você está falando? Com certeza É esse, eu não sei O que você vai patinar Eu não vou patinar essa Eu não sou eu que sou ele Eu não sou eu Eu não sou eu que vou para todos Você me da minha casa Você está esperando Eu não sei Você quer que eu tenho. Eu vi no meu tio Eu não sou ela Eu não sou eu Eu não sou eu a gente Ele não sou eu É assim, eu não sou eu Eu não sou eu Eu estou a leitura Eu não sou eu Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Agora eu lhe mandei. Ele me deu um cento dele para o castanho.